E aí vem você, dizendo pra mim Sair pela porta sem olhar pra trás E então lá vou eu, juntando o que é meu Tentando entender por que faz assim Poucos minutos depois, o quarto a cama e nós dois Feitos loucos, como poucos a se amar Mas sem a gente notar, o que era doce acabou Sei lá o que te dá, não quer meu calor Um amor gigante, um instante se linda É a boca que beija, é a dedima que xinga Será que tem que ser assim? Será que tem como mudar? Esse amor me aprisiona e ao mesmo tempo dança Sei que nem porquê, se diz mais que mim Me faz tão feliz e ao mesmo tempo me arrasa E aí vem você, dizendo pra mim Sair pela porta sem olhar pra trás E então lá vou eu, juntando o que é meu Tentando entender por que faz assim Poucos minutos depois, o quarto a cama e nós dois Feitos loucos, como poucos a se amar Mas sem a gente notar, o que era doce acabou Sei lá o que te dá, não quer meu calor Um amor gigante, um instante se linda E a boca que beija, é a mesma que xinga Será que tem que ser assim? Será que tem como mudar? Esse amor me aprisiona e ao mesmo tempo dança Sem querer nem porquê, se diz mais que mim Me faz tão feliz e ao mesmo tempo me arrasa Que eu não consigo E eu não consigo Ficar longe de você Se desfaz de mim Me faz tão feliz e ao mesmo tempo me arrasa Me faz tão feliz e ao mesmo tempo me arrasa E eu não consigo Ficar longe de você Ficar longe de você 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 De você